A gente tá aqui pra apresentar o nosso convidado, maravilhoso, que a gente tava querendo trazer há muito tempo. Verdade. E a galera ficou maluca, viu, quando a gente anunciou você. Ah, é? Dave Leonardo, como é que você tava, irmão? E aí, mano, tudo bem? Beleza, cara? Bom, tô muito feliz de estar com vocês aqui. Confesso que pra mim é diferente, né? Diferente, né? Eu estou nervoso, eu falei pra você. Ah, para. Eu fico nervoso. Perante Jesus, sério, meu irmão, eu fico nervoso. Sério? Eu fico nervoso. Ah, e tá dando pigarro, então você tá nervoso. Até acabar o pigarro, vai demorar, porque eu tenho que me ambientar. Entendi. Mas eu tô muito feliz de estar com vocês. Vocês têm feito um sucesso muito grande. E, cara, como eu tenho uma mensagem, o que eu faço é carregar uma mensagem, eu tenho que estar em todo lugar. E estar aqui, pô, é muito maneiro, porque vocês alcançam uma multidão de gente. Vocês são fenômenos hoje. Então, cara, pô, fico muito feliz de poder estar aqui. Fico honrado pelo convite. Vai ser maneiro poder conversar com vocês. Tá maluco, cara. Ouvirmos também. Quando você vai pregar, não tem diferença de número. Pode ser mil, pode ser cem mil. A palavra tem que ser igual, tem que ser a mesma, tem que ser do mesmo jeito, com a mesma vida, com o mesmo amor. Porque senão, você fica refém de grande público e quando você tá conversando com poucas pessoas falando do evangelho, às vezes você não entrega tudo o que deveria entregar, fala tudo o que deveria falar. Então não tem isso não, eu concordo com você. Tem que ser 100% sempre. Você criou o canal quando? Cara, eu comecei o YouTube em 2012. Caramba! Nossa, mano! Mas, bom, tem uma história, né? Eu comecei em 2012 com um projeto, com uma forma de trabalhar o canal. E 2017, quando... 2017 pra 2018, meu filho nasceu, meu filho mais velho, João. Então, quatro anos atrás. E janeiro, basicamente, Deus mudou no nosso coração toda a ideia do que a gente vinha fazendo, a forma. E a gente não tinha constância. Então, pra vocês terem uma noção, há quatro anos atrás a gente tinha 5 mil inscritos no canal do YouTube. Nossa, mano! Que é recente, quatro anos até, né? Então, aí hoje a gente tá com um número bem considerável. Você ficou sete milhões? É, sete milhões de alguma coisa. Nossa, gente. De pessoas e... E há quatro anos, né? Então foi um milagre de Deus muito grande, assim, cara. E eu me lembro, cara, quando o primeiro vídeo bateu 10 mil visualizações. E eu falei pra minha mãe... Você não imaginava. Mãe do céu, olha que coisa doida, cara. Ó, tamo famoso, né? Tipo assim, meu Deus, 10 mil pessoas. 10 mil, é. Eu sou de Joinville. A minha cidade tem 600 e poucos mil habitantes, né? Falei, mãe, 10 mil pessoas. Aí a minha mãe, eu me lembro que ela acordou um dia, assim, me ligou. Brava, cara. Filho, entra no teu canal do YouTube lá e descobre quem deu um dislike no teu vídeo. Que absurdo! Mal sabia ela o cenário que nós estávamos entrando. Mano, então... É, mano, você começou tudo. A minha formação acadêmica é direito. Não tem nada a ver com o que eu faço, né? Nossa, nada a ver. É, nada a ver. Mas eu nasci num lar cristão. O Igão também tem alguma coisa com a igreja ou não? Então, meu irmão, a minha situação é a seguinte. Eu cresci num ambiente, ah, bem brasileiro, assim, né? Católico. Então, onde a minha mãe, tipo, ah, tem que ir pra igreja de domingo e tal. Só que eu nunca gostei, pra ser sincero. Eu ia na igreja católica e eu não gostava. Achava meio monótono e tal. É, moleque, né? Criança. Sim, normal. Criança. Eu, tipo, não. A perspectiva é diferente. Quero brincar, quero... A coisa mais importante que o ser humano pode ter não é uma experiência com a igreja. É uma experiência com Jesus. Então, aí foi onde eu fui. busca uma coisa antes da outra, basicamente, ela não faz muito sentido. Entende? Claro que a igreja é um excelente lugar pra você buscar uma experiência com Jesus. Lá atrás, eu tinha 4, 5 anos de idade e Deus já falava muito comigo sobre isso. Só que eu, verdadeiramente, nunca tinha tido uma experiência com Jesus. Sabe? Porque é diferente, assim, cara. Você vai na igreja, você aprende, tem a doutrina, aquilo é maravilhoso. Mas você precisa de uma experiência com Jesus pra que a sua fé se torne algo inabalável, sabe? Porque, senão, acontecem as frustrações e aí você confunde tudo. Você confunde Jesus com a igreja e abandona tudo por conta de uma frustração, às vezes, na igreja. Porque existe duas igrejas. Existe a igreja, que ela é o organismo, que é a igreja viva, que é a igreja de Cristo. E existe a igreja organização. Uma coisa é diferente da outra, mas uma mora dentro da outra. Então, eu tive uma experiência com Jesus com 19 anos de idade. É isso que aconteceu, que mudou a minha vida. Eu já tava na faculdade e ali, todo esse propósito, tudo aquilo que eu vivo hoje, começou a ser desenhado. Então, foi a partir de uma experiência com Jesus. Deus não fala comigo, porra, eu tô aqui fodido e que porra é essa? E eu fui pra igreja. E eu lembro que eu intimei Deus. Tipo, botei ele na parede. Muitos fazem isso, é normal. Falei assim, te dou três opções. Imagina Deus olhando assim. Deus devia estar assim, vai, 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 vai. Ah, pra lá, vai, 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 vai. Te conheço, rapazinho. Falei, tô aqui, Deus. Te dou três opções, sabe? E, pô, cara, eu vi vida da igreja, eu acredito no senhor, mas... Cadê você, cara? Tá ligado? Cadê você? Eu tô fudido, eu tô mal, mano. Eu preciso de uma luz, eu preciso de algo. Por favor, se você existe mesmo, eu tô aqui aberto. Eu não sei o que aconteceu comigo, eu abri de uma forma que eu falei, que isso, eu tô transcendendo aqui. Dois anos antes do Pode Parar Nascer, eu falei assim, cara, eu preciso... Eu preciso dar continuidade ao que Deus falou comigo. Porque Deus falou assim, você, eu não quero, você não vai ser um pastor. Eu pedia pra Deus, eu falei, eu não quero ser um pastor, Deus, eu não tenho essa vibe. Eu queria conseguir falar de você de outra forma. Do meu jeito. Do meu jeito. Sem seu jeito, sabe, mais sério. Mas um jeito mais louco, mais falando de Deus. Ele falou assim, tá, eu vou te dar milhões de pessoas, você vai cativar milhões de pessoas do seu jeito, mas lá pra frente você vai ser meu. Você vai ser meu, foda-se. Aí eu falei assim, tá, tá, eu juro, essa era meu linguajar com Deus. Eu falei assim... Deus falando com o Midian. Mas aí tu vai ser meu. Você vai ser meu, foda-se. Os anjos no céu te... O que que tá rolando aí? É, não, quando eu chego pra conversar... É com a compreensão. É, quando eu chego pra conversar com Deus, todos os anjos ficam aí, lá vem ele. Olha a doideira. Eu tô até vermelho. Olha o papo. Aí Deus falou assim... Eu sou muito sincero, eu gosto de sinceridade. Eu sou. Aí ele falou assim, ó, eu vou te dar... Você vai ser um dos caras maiores do seu país. Aí eu fiquei pensando, caralho, sério? Ele falou assim, você vai movimentar milhões de pessoas. Isso no teu espírito, você ouvindo isso. Isso, você vai movimentar milhões e milhões de pessoas. Eu falei, como? Aí eu fiquei um ano sem dormir direito. Eu era casado na época, eu falava, caralho, mano. Deus falou que eu vou ter uma parada muito grande, mas eu não sei o que que é. Aí eu ficava tentando. Aí eu tentei ser DJ de funk, fazer show. Trabalhava com multidões, mas... Eu falava, não é isso, mano. O funk é maravilhoso, mas não é a forma que eu vou conseguir atingir. Não é o que Deus quer de mim. Aí eu parei. Eu acho que é podcast. Eu vou criar um podcast. E aí o que eu falo? Que Deus colocou o Igor na minha vida. Porque... Aí quando eu criei o podcast, eu falei assim, cara, eu acho que é isso. Eu vou conseguir falar com as pessoas, conversando. Vou conseguir cativar milhões de pessoas. Eu acho que Deus vai se amarrar. Eu acho que Deus vai olhar e vai falar assim, é isso, moleque. Aí eu lembro que no segundo dia eu falei, Deus? Aí eu senti tipo assim, mano, vai. Isso vai dar muito certo. Só toma cuidado ao caminho, as suas atitudes e o que você vai fazer com esse programa. Porque esse programa vai ser uma parada gigante. Então tipo assim, o podpá pra mim é só uma etapa da minha vida... Beleza. Que eu sei que lá mais pra frente eu vou falar de Deus, só que da minha forma. Porque eu vivi várias coisas, eu já tive várias fases. Eu vivi a vida e eu sei muito bem o que é errado, o que é certo, o que é loucura, o que não é, o que é... Então Deus me deu essa vivência. E eu sei que o final da minha vida, tipo, não o final, né? Mas passando essa etapa aqui, eu vou estar devolvendo tudo que ele tá dando pra mim. O podpá pra mim, eu sabia que ia ser um sucesso desde o começo, porque Deus me falou. E é engraçado que tem pessoas que não acreditam, e quando eu falo isso, as pessoas... E tem pessoas que andavam comigo antes do podpá, que eles conviviam comigo e às vezes falavam... Tá bom, mítico. Para de encher o saco, porque eu falava... Mano, eu vou ter uma parada grande, vai ser muito louco, eu vou conseguir mexer com milhões de pessoas, vai ser foda. E eu ficava falando isso e as pessoas, tipo... Ficava tipo, mano, como que você sabe disso? Aí, a galera fala isso, tá chapando. Eu falava de Deus. Não, Deus me falou. Como que Deus te falou? Não sei. Deus me falou? Porque se você crer nessa palavra que você recebeu, e eu acredito que Deus falou com você... E o que você tá fazendo hoje é cumprindo uma promessa que você fez pro Senhor lá atrás. O que você tá fazendo agora, você tá dando glória pro Senhor a algo que você fez. Você tá glorificando a Deus, você tá dizendo, isso aqui não é minha culpa não. Foi algo que Deus me deu. Agora você tem uma grande responsabilidade. Quanto mais nos é dado, mais nos é cobrado. Que é de fazer aquilo que Deus falou com você lá atrás, ser a sua realidade sempre. Um dos grandes problemas do homem é que quando a gente recebe aquilo que tanto procurou, ou o que a gente consegue aquilo que a gente foi atrás, a gente perde o nosso coração. E esquece de onde Deus nos tirou e como isso tudo começou. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos. Para por todos os meios chegar e salvar alguns. O que o apóstolo Paulo tá dizendo? O que precisa fazer? É a linguagem que tem que alterar? Eu vou alterar a linguagem. O que eu tenho que fazer para alcançar? Então, vocês ainda é natural. Porque essa é a realidade de vocês. É um mundo que faz parte de milhões de brasileiros. Que não é a minha realidade, mas é a realidade de outras pessoas. Então, a gente não pode subestimar, às vezes, a forma. A gente não pode, sabe, dizer que Deus não pode fazer ou falar através disso. Não, cara, Deus faz. Falar de Deus, você tem que falar. Não tem um momento certo para você começar a falar de Deus. Só fala. Olha o que tá acontecendo na sua vida. Olha o tanto de pessoas que estão te dando atenção. Será que esse não é o momento também para você começar a falar de Deus? Falei, eu fiz pacto com Deus. Eu fiz um pacto com Deus e Ele me deu tudo isso que eu tô tendo hoje. Então, tipo assim, se as pessoas entendessem que tem como sim, cara, você fazer um pacto com Deus e você conseguir tudo o que você quer, cara. E aí eu lembro de ter chego na casa dela para conhecer, né, a sogra. Naquele choque. E aí, tipo, eu tinha a vida normal. Trabalhava no McDonald's, funcionário. Era, tipo, totalmente normal. Nunca sonhava com YouTube e vida pública, o caramba. E aí, ô, e tudo bem? Ela pegou na minha mão e falou, nossa. Tá cheio de coelhado. Ela falou assim, nossa. A menina que eu namorou ela falou, o que foi, mãe? Ela falou, esse menino é poderoso. Eu falei, ixi, mano. Como assim? Ela falou, desculpa, mas tô te conhecendo agora, mas você vai ser pastor. Eu falei, pastor? Pastor de igreja falou, não, você vai falar para muita gente, mano. Você não está no lugar certo ainda, mas você vai falar para muita gente. E eu... Essas paradas são loucas. Eu falei, mano, essa mulher tá louca, mano. Me viu hoje, mano. Você nem era no YouTube, né? Não, não tinha YouTube, não tinha nada. Não tinha nada. Aí, toda vez, ela pegava pra mim e falou, Igor, você fala muito bem com as pessoas. Você vai falar com muita gente. Você vai ter esse dom de falar com muita gente. Ela falou, mas não é pastor, pastor de igreja. Ela falou, não, não é isso. É que é a palavra que eu usei e tal. Mas ela falou essa parada, eu lembro disso. Minha ex-sogra falou. Eu falei, caramba, ficou na minha cabeça. E aí, quando aconteceu o lance do podcast do YouTube e tal, eu falei, caramba, será que é isso que ela falou, que eu ia falar com muita gente? Porque eu acredito muito nessa sensibilidade de pessoas, assim, de saber, de... Mano, ela só encostou em mim. Foi doido isso. É, 23 de abril de 2009. Eu já estava na faculdade. Cara, eu estava passando um processo de muita dor, de muita angústia por vários motivos e coisas que estavam acontecendo e desencadeando dentro de mim. Percepções, sabe? Que estavam ficando claras. E, cara, nesse dia, 23 de abril, eu pensei em suicídio. Foi um dos piores dias da minha vida e foi um dos melhores dias da minha vida. Passei pelos meus pais desapercebidos. Fui para o meu quarto, dobrei o joelho no cantinho da cama e fiz a oração mais sincera da minha vida. Sabe? A oração que eu briguei com Deus, sabe? Que eu falei com o meu coração rasgado. Senhor, eu vou morrer. Eu não tenho esperança. Minha vida é uma tragédia. Se o senhor não entrar com providência... Se o senhor... Se tem uma palavra, se existe realmente aquilo que o senhor falava comigo lá atrás, se é verdade, eu preciso que o senhor fale comigo. Senão eu vou fazer uma besteira. Cara, assim, um choro, um desespero, uma oração muito dolorida. O resultado do milagre é o que faz transformar o milagre que aparentemente não tinha explicação em algo que agora tem uma explicação. Você diz, mano, era por isso que Deus fez, foi por isso. Entende? Então, a cronologia vai demonstrando que essas experiências, elas são divinas e são reais pelos resultados que elas trazem para nós de maneira tangível, sabe? Eu tive depressão, eu passei por poucos libros nesse meio processo que Deus falou comigo e eu falava, porra, e eu tentava achar um caminho para chegar onde eu estou hoje, mas só que sempre eu tive fé. Teve momentos que eu pensei em desistir. Teve momentos que eu tentei me matar também. Caramba, cara. Uma vez. E... Cara, difícil falar, velho. Só eu sei o que aconteceu na minha vida, tá ligado? Eu sofri pra caralho pra estar aqui, mano. E... Eu sou muito solitário, tá ligado? Porque eu vim pra São Paulo em busca disso. Em busca de ser alguém. E... Eu pode pôr pra mim. É a coisa mais preciosa que eu tenho na minha vida, tá ligado? E eu sei que isso é só uma porta do que vai acontecer, mas no futuro. Mas, mano, mostra esse outro lado. Quando as pessoas conhecerem esse seu outro lado, aí que você vai ficar maior ainda. Porque você já conquistou as pessoas pela diversão, pela parada. Mostra esse outro lado, esse Tiago que ninguém conhece. Então, você tem que ter muita fé. Porque quando Deus fala com você, você não sabe. Você fala assim, tá, como que eu vou falar com milhões, Deus? Você tá louco? Como que eu vou conseguir fazer isso? Então, por exemplo, eu falo pra milhões de pessoas. Mas eu não tô falando de mim. Eu tô apresentando algo que muda a vida de alguém. Pra sempre. Entende? Então, quanto mais longe eu chego, menor eu preciso sentir que eu sou. Então, e o carro que eu gosto? Tudo igual, mano. Não muda nada. Isso não afeta. Essas coisas não comunicam. Mas você vai saber que aquilo ali não é a prioridade. E quanto mais de Deus você tiver, mais você vai saber que isso aqui não é a prioridade. Conforme o tempo vai passando, você vai vendo que isso é o que menos importa, sabe? Você tem que buscar ser feliz. E Deus, quando você reconhece isso, você vê que bem materiais, você vê essas coisas, você fala, puta que pariu, mano. E esse é o real sentido da vida, sabe? Primeira coisa, cara, se a gente tratar a nossa vida como aqui, como um fim, a gente sempre vai ficar mais chocado com a desigualdade. Se a gente entender que a vida não acaba quando a gente morre, mas que existe uma eternidade, e é isso que a fé cristã é, é isso que eu creio, que existe uma eternidade com o Senhor, onde a palavra diz não haverá choro, não haverá pranto, sabe? Aonde a doença não vai alcançar. Então eu entendo que isso aqui é passageiro, que isso aqui é uma fase temporária. Dentro dessa fase passageira, tem uns que se dão melhor, tem uns que nascem numa guerra, tem uns que têm doenças e tal. E aqui, cara, obviamente eu tenho que ter muito cuidado, porque a gente tem que ter empatia pelas pessoas, sabe? Por isso que não dá para você dizer que todo mundo é igual, é que a desigualdade não está na culpa de Deus, a desigualdade está na culpa do próprio homem. Nós somos culpados, são as nossas decisões que causam esses abismos, entendeu? Então, Deus está disponível para todos, sim, mas a gente colhe das nossas próprias decisões, entende? Então, a empatia entra aqui. Eu sei que às vezes a gente tem decisões erradas, porque quem veio antes também decidiu sempre da mesma forma. Então, quando a gente olha, por exemplo, um país onde a fome impera, se você for lá no país, você vai ver que o problema não está no povo somente. O problema está nos governos corruptos. Por exemplo, tem lugares na África onde os recursos que entram não chegam para o povo, o governo vende para o povo. Isso é campo missionário, entende? Então, o mal do mundo não tem a ver com Deus, o mal do mundo tem a ver com o pecado do homem. É uma bênção para todo mundo e para nós não é? Então, não adianta nada isso, sabe? Então, quer dizer, é influente na vida de todo mundo e dentro da tua própria família tu não tem autoridade, não tem influência. Então, essa conta não vale a pena. Não vale a pena. Tem muita gente que sacrifica a família por algo que depois você vai precisar, o fruto só vai ter sentido se a tua família estiver do teu lado. Não, é da hora ouvir isso porque eu acho que tanto eu, você está passando por isso também, né? Às vezes a gente dá aquela afastada da mãe, dá aquela afastada e a gente está de longe e a gente fala, puta, está errado isso, cara. Vocês tiram férias? Tira, mas final do ano... Bem pouco. 10, 15 dias. Tem que ter férias, tem que ter descanso, porque é isso que mantém a gente dando fruto, sabe? Se você não faz isso, você vai sucumbindo, sucumbindo e se destrói. Irmão, o senhor gostou de estar aqui com a gente hoje, de ter trocado essa ideia? Oh, mano, muito legal, muito maravilhoso, sim. E estou muito feliz de ouvir as histórias de vocês. Desejo do fundo do meu coração, sabe? Que Deus cumpra em vocês as promessas dele, sabe? É nítido que Deus tem algo com vocês, é nítido no olhar de vocês, é nítido na conversa, foi muito leve. Tenho certeza, cara, que agradou o coração de Deus e que as pessoas que estão assistindo, que vão assistir depois, vão ser abençoadas, principalmente pelas histórias que vocês falaram. Hoje eu tenho certeza que Deus usou vocês e que Deus abençoe. E muito obrigado, espero que vocês tenham sido, ficado felizes também. Nossa, estou muito feliz de estar com vocês. Quero orar por vocês também. Também. E estou sentindo essa leveza, essa paz para poder fazer isso aqui com respeito. Então é isso, vamos lá. Jesus, obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos deu hoje de sentir a Tua presença, Senhor. Assim como o mítico estava dizendo, Senhor, que sentia algo inexplicado aqui, Senhor Jesus. A gente sabe que isso é a Tua graça, que é a presença do Teu Espírito Santo. Eu sei, Senhor Jesus, que na casa de centenas de milhares de pessoas, Senhor, é a mesma sensação. Jesus, que a Tua presença invada todos os lugares, que o Teu nome seja pregado em todos os lugares, Senhor Jesus. E que vidas sejam transformadas para a glória do Teu nome, Jesus. Abençoa o mítico, abençoa o igão naquilo que o Senhor planejou e projetou para a vida dele, Senhor. A produção do programa, todos aqueles que estão aqui e todo mundo que está em casa. Dar a graça do Teu nome, Senhor, da Tua presença, do Teu cuidado, do Teu favor sobre nós. Jesus, nós Te amamos, eu amo, Senhor. Obrigado por hoje e pelos próximos dias e etapas extraordinárias que virão em nome de Jesus, Pai. Dá sabedoria para o mítico falar do Teu nome. Que as pessoas vejam nele cada vez mais a Tua presença, assim, da mesma forma, sobre o Igor. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmão. Rapaziada, curtiu esses melhores momentos? Então vem aqui embaixo, se inscreve aqui nesse canal. Esse canal é oficial nosso do Podpá, certo? Dá o like, se inscreve e aguarde os próximos. Dignidade sempre!